Você sabia que Newton doou 722 ambulâncias durante a sua gestão como governador? Praticamente uma para cada município em Minas? Saúde é vital para o desenvolvimento. E além disso, Newton reformou e ampliou 4.168 prédios escolares em Minas. Educação é a base do desenvolvimento. Pense nisso antes de votar. Newton Senador, o senador que o povo quer.